Aí, eu tô entendido. Aí, eu fui com a pé da Adão, tá bom. É o Nil. Eu fui com a pé da Adão. Tava ganho mais tempo. Tava ganho pra ele. Tava ganho pra ele. Você me mandou pra cá aqui. Tava ganho pra ele. Tava ganho? Ele vai aprender um dia, né? Tava ganho ontem. Tava ganho ontem ali. É o mestre. É, eles estão ganhando. A minha vida é bater no Nil e me embasar com ele. Tá bom, não. Não tinha nada a ver. Se eu faço, não. Você sabe jogar agora esses três aí. Não sabe não. Tira a mão da pedra lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Você monta, né? Hoje foi com o anjinho. O índio falou que você monta, depois foi com o anjinho. Com beleza não? Com beleza não? Com beleza não? Com beleza assim. Agora compreendo? Pronto, eu vou deixar. Agora compreendo. Eu vim de lá, eu vim de lá. Pequenininho. O vento vai bagunçar essa porra porque vocês me botam o braço aqui, ó. Ele fazia então o negócio. Morri aqui. Hein? Então ele fazia esse negócio aqui mesmo? Morri aqui. Mas pera aí. Abuso o Shaolin, não o Shaolin já comou. Eu vim pra caralho. Eu vim de lá pra caralho. É o dia de grau. Ele é um que te ganhou. Ele é um que te ganhou. Ele é um que te ganhou. Não, vou deixar a porra não. A gente só fala abóbora. Essa boca é tua. Então vou beber esse cachorro pra não dar. Vou deixar aí. Senta a porra. Ele vai trocar batalhão, eu não quero que troque, eu vou embora, eu vou morrer. Ah é? Tá bom aí? O que você quer? Eu vou empatar, eu vou levar um rindo comigo. Ele não podia ir pra frente? Eu vou levar um rindo comigo. Você é doido? Ele não podia ir pra frente pra Pérsia? Eu vou levar um rindo comigo. Você ganha aí? Você tem que pedir a velha pra velha dela. Não tem que pedir a velha dela. Não tem que pedir a velha dela não. Tu que ele me joga com dois dois, você vai ganhar, pô. Que graça! Se liga na missão, se ela jogar de baita, se liga na parada. Se liga na missão. E olha quanta velha do guão. 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 Vem cá. Cobre mais essa. Vamos! Calma! Calma! aí que eu vou te mostrar que estava ganho. Vou voltar todas as posições. Ah, mestre, aqui, mestre. Você ganhou o jogo, mestre. Daqui a dama que você vem cá, mestre. Pô, ídio, pelo amor de Deus. Olha que ganho bonito. Ah, pelo amor de Deus, ídio. É, vai dar um ganho mais bonito. Um ganho mais bonito que tem aí. Ah, nossa, Zé, cara, eu dava aqui a dama vermelha. Eu ia aqui, né, tu? Eu dava, eu dava. Mas passa aqui, mestre. Passa onde? Pô, ídio, porra, montei a mão aí, porra. Pô, você é doido, caralho, que eu comei para lá, essa merda quer ganhar? Você quer ganhar? Mestre, você quer ganhar, então? Não, dá para poder até vir embora. Não tem parte, mestre. Só dizer que você não vai ganhar essa bosta. Não, não. Dá as duas, você vê se você não passa. Não, não vai comer para lá, não. Isso aí, maluco, isso aí, ó. Isso aí, agora já está muito bem no jogo. Se eu tenho três, você tem três, está melhor. Bem melhor. Negativinho, né, irmão? Bem melhor. E, ó, o mestre, olha que joguaria. Está melhor mesmo. O mestre Blau, já é de um monte de papo. É, não vai ficar mais recuo, rapaz. O que você está pegando aqui, vai? O que você está pegando? Não, não quero o papo, jogador. Melhor o dente? Mas tem muito mais recuo aqui, né? Melhor o dente? Está saindo pena para tudo quanto é lado aí. Mas tem mais recuo, não tem, né, rapaz? Claro, é. Aí empatou. Olha, a gente é retinho. Essa posição é empatou. Além do Tuca, mas senta logo aí. Se eu botar, ela perde, hein? Se eu tivesse com os quatro pedras, eu tinha jeito. Se eu botar, ela perde. Não, não. Vamos jogar aí. Aqui, aqui, eu não pego muito. O mestre, o mestre, você vê o quê? É um empatou, Nilson. Eu estou me vergonha.